A quantidade de remendos e ondulações na BR-153 entre Anápolis e Jaraguá chamam a atenção de quem passa pelo local. A rodovia é de pista simples e por isso fica mais perigosa com a chuva prevista para o fim do ano. Outro trecho da rodovia que preocupa é na região norte. Só neste mês, dois graves acidentes aconteceram entre Uruaçu e Porangatu. Os trechos, principalmente próximos a Seres e Realma, entre os dois trevos ali. E também, após Uruaçu, tem alguns trechos que estão em más condições. O mato esconde a sinalização de placas já antigas. Outras duas rodovias federais também estão com ondulações no asfalto. As BR-452 e 364, nas regiões sul e sudoeste do estado. A PRF alerta ainda sobre as restrições para veículos de carga. A medida vale para os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. No dia 31 das 16 da tarde à meia-noite e no dia 1º de 6 da manhã ao meio-dia.